Música Outra vez você vem Despertar meus sentidos Me acordar pra vida De volta no meu coração Outra vez por amor Eu me vejo desfido Me livrei da saudade Seu amor é bem-vindo Quando eu andava madrugada Por aí Levanto a noite Sobre mim Brigando pra te esquecer Quando eu não tinha mais motivo Pra sorrir Tenho um lugar pra onde Você brilhou o meu viver Agora quem me der não me conhece mais Eu mudei tanto, eu tenho paz Tenho você Descobri que o seu amor É minha fonte de prazer Não ando mais vivendo apenas Por viver Outra vez por amor Eu me vejo desfido Me livrei da saudade Seu amor é bem-vindo Outra vez por amor Toda madrugada Toda madrugada Por aí Levanto a noite Sobre mim Brigando pra te esquecer Quando eu não tinha mais motivos Pra sorrir Tenho um lugar pra onde Você brilhou o meu viver Agora quem me der não me conhece mais Eu mudei tanto, eu tenho paz Tenho você Descobri que o seu amor É minha fonte de prazer Não ando mais vivendo apenas Por viver Descobri que o seu amor É minha fonte de prazer Não ando mais vivendo apenas Por viver Outra vez Por amor Não ando mais vivendo apenas Não ando mais vivendo apenas Não ando mais vivendo apenas Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Brigar Qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga Que se acaba uma paixão Você já fez a mala Pôs na porta E se agora não tem volta Nosso amor Que me acaba Te juro Não mereço Esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço Amor Não vá Brigue comigo Mas não vá Amor Eu morreria sem você aqui Não muda triste Sem o seu calor Brigue comigo Mas não vá Amor Brigue comigo Mas não vá Amor Eu não conseguia te esquecer Sem teu carinha Eu sei que vou chorar Brigue comigo Mas não vá Momentos que vivemos tão felizes Fala em todos os desafios Fala em todos os desafios Que a gente cometeu Por isso é que eu te peço Não me deixe Mesmo que você se queixe Deixa que fica aqui me compreender Quem ama a liberdade Quem ama a liberdade Tem ciúme E não ao que me acostume Ser feliz Sem te amar Escute por favor O que eu te digo Pode até brigar comigo Mas te peço Eu faria Eu morreria sem você Eu morreria sem você aqui Eu não conseguia te esquecer Sem teu carinha Eu sei que vou chorar Eu morreria sem você Que a gente Tá tudo errado Fogo cruzado E a gente não consegue se entender Porque não me telefona Dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão lá dentro de mim Oração divide em dois na sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata, que me mata Coração divide em dois na sua falta Na sua falta, na sua falta Eita, amor Coisa boa Fala pra mim, diz a verdade Por que mudou assim tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona Dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão lá dentro de mim Oração divide em dois na sua falta Uma parte é o começo, a outra é a sua indiferença que me mata Que me mata, que me mata Coração divide em dois na sua falta Na sua falta Na sua falta É a sua indiferença que me mata É uma invasão lá dentro de mim Coração divide em dois na sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim Vivo juntando os pedaços E ainda restam do meu coração Depois que caí em seus braços Eu me perdi nessa paixão É um caminho sem rumo, sem volta Um laberinto e eu não acho a porta Quando me quer, vem me possuir Fala de amor pra me seduzir Depois me usa, abusa Deixa comigo a tristeza Leva meu desejo Deixa comigo um adeus Sem nenhum beijo Me deixa assim tão só Juntando pedaços de vinho Me deixa assim tão só Juntando pedaços de vinho É um caminho sem rumo, sem volta Um laberinto e eu não acho a porta Quando me quer, vem me possuir Fala de amor pra me seduzir Depois me usa, abusa Deixa comigo a tristeza Leva meu desejo Deixa comigo um adeus Sem nenhum beijo Me deixa assim tão só Juntando pedaços de vinho Me deixa assim tão só Juntando pedaços de vinho Eu não sei se você é igual eu Eu gosto do som do violão aberto assim ó Mais solto Mais solto Sem o capotrache Preciso fazer um malabarismozinho aqui ó É, mas tem uma diferença básica né Você tocando e eu né Não, o que é? Você consegue Eu não dá cara E a outra coisa que eu acho engraçada em músico Músico não consegue pôr violão no braço Cantor inclusive né E se não Se dedijando fica procurando alguma coisa assim pra Pra cantar Não sei se você Também é assim Aí fica imaginando Aí às vezes pinta alguma coisa Já pintou música sabia? De uma composição Várias vezes É É verdade Várias vezes Isso é muito legal né Aí canta assim faz ver O que que vem na cabeça Deixa eu ver aqui agora Mentes são bem Que parece verdade Que você me fala Vou acreditando Mentes Mentes Tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mente Tão bem Tão bem Tão bem Tão bem Uma vida inteira Uma vida inteira Nossa mano A gente Sofreu um pouquinho vai Vamos registrar Tô gostando da brincadeira Bora Simba Simba Tão bem 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 Tão ku Tão hunt Tão 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 Que até chego a imaginar, que não quer me enganar, que me ama de verdade Mentes tão bem Quando você fala tão apaixonada, meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro, sei que é mentira, mas me sinto vivo mesmo Sendo falso lá, sinto que respiro Mentes tão bem O que parece verdade, o que você me fala, vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar, que não quer me enganar, que me ama de verdade Mentes tão bem Não me ama de verdade Mentes tão bem O semente O semente Aê garoto, eita nois Essa é pra quem tá apaixonado É beijar na boca Olá Sem motivo vou vivendo por aí Vou viver Meus valores tão confusos, reprimidos Por você Loco passos incendidos pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para a casa onde eu procuro me esconder De pessoas que acreditam meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber Ainda espera cada dia a sua volta É só você querer Você As imanças Que chegam sempre em hoje Estão vazias Que mexem tanto por minha cabeça Que quando sono vem o dia já vai ser A distância A distância A distância Que tira volta a volta A distância De ter você comigo Novamente E reviver aquele Nosso grande amor Tantos planos Sonhos secos sem pedaço Sonhos sem pedaço Por você Que a sua mente Seja Seja Como for As lembranças Chegam sempre em hoje Estão vazias Que mexem tanto por minha cabeça E quando sono vem o dia já nascer A distância A distância Que tira volta a volta A esperança De ter você comigo Novamente E reviver aquele Nosso grande amor A distância Que tira volta a volta A distância De ter você comigo Novamente E reviver aquele Nosso grande amor Às lembranças, à distância Às lembranças, à distância Às lembranças, à distância Fala pra mim, diz a verdade Por que mudou assim, tão de repente? Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, o povo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona, dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão nova dentro de mim Oração divide em dois na sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata, que me mata Oração divide em dois na sua falta Na sua falta Na sua falta Fala pra mim, diz a verdade Por que mudou assim, tão de repente? Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, o povo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona, dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão nova dentro de mim Oração divide em dois na sua falta É a sua indiferença que me mata Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata, que me mata O coração divide em dois na sua falta Na sua falta, na sua falta É a sua indiferença que me mata É uma invasão nova dentro de mim Oração divide em dois na sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim Vivo juntando os pedaços E ainda restam no meu coração Depois que caí em seus braços Eu me perdi nessa paixão É um caminho sem rumo, sem volta Um laberinto e eu não acho a porta Eu me perdi nessa paixão Leva meu desejo Deixa comigo um adeus Sem nenhum beijo Me deixa assim tão só Juntando pedaços de mim Me deixa assim tão só Juntando pedaços de mim É um caminho sem rumo, sem volta Um laberinto e eu não acho a porta Um laberinto e eu não acho a porta Deixa comigo um adeus Deixa comigo um adeus Sem nenhum beijo Me deixa assim tão só Juntando pedaços de mim Me deixa assim tão só Juntando pedaços de mim Qualquer palavra nessa hora Outra Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslize que aconteça Leva quem ama o desespero Essa música, a gente gravou ela, cara Eu nunca cantei essa música, eu acho Tenho quase certeza disso Por quê? Não foi um grande sucesso nosso Mas impressionante É engraçado ele falar Não foi um grande sucesso O lado de D a Z Dele é hit Não, não foi mesmo É hit Não foi trabalhado essa música, nem nada Mas agora Quando a gente ama demais Quando a gente começou a fazer essa brincadeira As pessoas estão pedindo essa música demais Então vamos atender Quando a gente ama demais Vamos cantar ela? Vamos Tocar ela Eu sabe pecar essa danada Depois a gente faz aquela tercinha A gente grava no outro canal Aquela tercinha aqui lá em cima Fica bonito pra caramba Eu vou insertar uns violões no meio também Uns detalhezinhos Porque essa é pedido aí no canal Se a gente não caprichar, a gente tá ferrado Então vamos caprich Vambora Vamos caprich Tá o quê? Tá no tom geral não Tá meio tom abaixo, né? Meio tomzinho só É, não é gente Vamos ser mais humilde um pouquinho Canta mais baixo um pouquinho Meio tomzinho tá bom, né? Meio tomzinho, meio tomzinho Tá bom, bora Simbora Simbora Qualquer palavra nessa hora Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslize que aconteça Leva quem ama o desespero É, não é gente É difícil aceitar É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais O amor é Deus, é vida, é paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor não tira a bola perdida Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá tudo errado Que é um menino abandonado E a sorte desprezou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio Coração partido ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais O amor é Deus, é vida, é paz O coração é um bicho ferido Sofre demais O amor é Deus, é vida, é paz Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz A gente nunca sabe o que faz O amor é nós, é vida, é vida, é vida, é vida, é vida, é vida, é vida E sinais, é vida, é vida, é vida, é vida, e em vida, é vida, é vida Dentro do coração, chuva que cai, chuva que cai, dentro do coração.